Fala galera, vamos fazer aqui um box, o nosso Jai Avata 2 Fly More, três baterias, óculos e o nosso controlinho que é o motion controller. Vamos lá. Ferramenta. Ah não, esse aqui não precisa, eu tenho um escape aqui, bem da hora. Só puxar. É mais difícil, mas é mais bonito. Aí ó, veio uma bolsa de transporte. Muito legal, muito bonita a caixinha. Fica lá. Aqui temos a bagzinha. Vamos ver o que nós temos aqui, o drone. O baradinho, o boletinho. O nosso goggles. O hub com duas baterias, porque tem mais uma no drone. E o controlezinha de Enzo. Aqui nós temos algumas coisinhas. Manuais, hélice reserva, cabinhos e tudo mais. Chavinha. E é isso aí. Vamos lá, vamos lá. Abrir desse cara aqui. Olha só. O carinha tá aí. A bateriazinha tá aqui já. Deixamos ele ali. Temos aqui o nosso goggles 3. Olha só. Bem parecido com o íntegra. Já de primeira mão, já achei mais leve do que o íntegra. Eu tinha o íntegra. Ele é mais leve do que o íntegra. Temos o hub de baterias. Legal. Isso aqui não tinha no Avata 1, né? Já tem no Avata 2. Mesmo esqueminha do Mini 3 e outros drones da DJI. Esse aqui é o controlezinho. Não vou nem bindar esse cara aqui nada. Porque eu nem vou usar esse aqui. Não precisa disso aqui. Mas fazer o quê? Vem junto, né? Eu tenho outro. O RC3, né? Que eu comprei. Então vai usar o RC3. É isso aí. Tá aí o nosso amigo. Drone, óculos, baterias e alguns acessórios mais. Show de bola. Bora voar.